e aí vamos para igreja acho que é por aqui né pera aí é por aqui mesmo só que não é bloqueado Deixa eu ver tem um beco aqui vamos ver o que tem nesse beco Hummm Será que tem alguma coisa aqui? Não Eu acho que no final das contas é aqui mesmo que a gente tem que ó a câmera dá um close aqui ó É porque eu acho pera aí O que que tem aqui? Ah é aqui mesmo a chave do K-Gordon Munição vou dar uma vasculhada aqui No local de save eu vou dar uma olhada aqui antes de salvar o jogo Ainda não acostumei muito bem com os controles Ainda não acostumei muito bem com os controles Pronto Pronto Deixa eu ver o caminho Ah tá bloqueado Opa tem um item de cura aqui Por isso que é bom dar uma olhada nas ruas Que a gente consegue itens Deixa eu ver esse lado tem alguma coisa Não Poxa ele caiu Cadê? Desce e vai para a esquerda Opa Opa Deixa eu ver aqui Não Vamos ver se dá para vir por aqui Se não estiver bloqueado né É Tá bloqueado Deixa eu ver se não tem nenhum item ali Se é pelo aquelas viela Não sei lá Sei lá Aqui certeza vai ter cachorro Não Aqueles bichos voadores E aqui tem mala Tem uma escondida ali Deixa eu ver agora Direito E aqui, vamos ver Não tem nada Por aqui Direito que está bloqueado E aí, chegamos na igreja E aí, chegamos na igreja Eu sabia que você ia vir Você quer a garota, certo? A garota? Você está falando sobre Cheryl Eu vejo tudo Você conhece algo? Diga-me Volta Não aceita ajuda de desconhecidos Não aceita ajuda de desconhecidos O caminho do hermito Principalmente quando você está em uma cidade maluca O que? O que você está falando? Aqui, a flor Uma caixa de paz Ela pode romper As paredes da escuridão E counteractuar a fria do mundo do inferno Estas vão te ajudar Você Faça haste para o hospital Antes de ter muito tarde Espera Não vá ainda Bom, é isso Vamos Vamos Lauros Chave da ponte Vamos dar uma explorada aqui na igreja E salva o jogo Ah, trancou a porta Ah, trancou a porta Está emperrada Salva o jogo Pronto Deixa eu ver Nossa, a gente marcou bastante coisa no mapa Ah, tem que ir à direita À direita À direita Uh, tem mais balas Acho que é só isso mesmo Ah, não vou salvar o jogo não Acabei de salvar Deixa eu ver Aqui na esquerda O que é que tem por aqui Vou ver se tem mais alguma coisa do outro lado Não tem nada não Vamos Eita Olha o tamanho daquele X Vamos para a esquerda Para a direita, aliás Aqui tem o que? Mais itens Aqui é a ponte Ela está suspensa Deixa eu ver aqui Será que tem mais itens por aqui? Dá uma explorada, né? Tem não A gente está aqui naquela Sei lá Aquela casinha Sei lá Vamos ver por aqui Aqui está Aqui está Não tem nada Aliás, eu tenho quase certeza que se você terminar o jogo Quando você vir para essa parte aqui você consegue Uma arma especial Uma arma especial Não tem o mapa aqui Mapa do shopping É, não é bem do shopping, né? Assim, essa tradução Ela está meio esquisita Tem uma fechadura Acho que a gente tem que usar a chave É isso mesmo Eita, vai apertar o botão? Sim A ponte descendo Foi? Acho que foi Agora vamos salvar o jogo Ah, começou as músicas malucas Ah, vem aqui no hospital Vamos Se eu não me engano Dá para ir na delegacia de polícia Vamos dar uma olhada Opa, vamos ver aqui Ah, aqui não tem nada Será que tem do outro lado também? Vamos ver Tem Que é a munição E assim, gente Estou jogando no modo normal, tá? Tipo Esse jogo está dando Eu estou com bastante munição Porque O jogo está me dando munição A roda Eita, tem um bicho novo ali Morreu Se tem outra Se tem outra aqui Porque a entrada da delegacia Fica aonde Deixa eu ver se fica desse lado Aqui está desbloqueado É, vamos para cá É, vamos para cá Mas A gente tem um bicho ali querendo me pegar Ah, é aqui Conseguimos Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Munição Munição Deixa eu ver essa luz aqui Expandível somente Nas áreas Da Silent Hill Matéria-prima Cláudia branca Uma planta estranha da região Fábrica aqui Negociantes da fábrica Dá para salvar o jogo aqui Deixa eu ver aqui Não tem nada Será que vai? Trancada Vamos ver do outro lado Nossa, cheio de munição Trancada Vou salvar o jogo Acho que não tem mais nada Aqui Não dá para ir Mas vamos Deixa eu ver para onde tem que ir Segue em frente E vira à esquerda Ixi, não caiu Vamos ver se eu estou no caminho certo Estou Vai para a esquerda Aqui está bloqueado Não tem itens por aqui Quase me pegou Onde é a entrada do hospital? Será que é aqui? É aqui mesmo Deixa eu ver Não sei se não é que se deu muito Deixa eu ver, trancada A única entrada é aqui Eita Telefone Dá para salvar o jogo aqui É, não tem uma arma, o mapa está ali Acho que tem que dar a volta Aqui, vamos ver A continuação Ader Nossa cara louco Stop! Não pegue! Espera! Eu não estou aqui para lutar. Meu nome é Harry Mason. Estou na cidade de vacaixão. Obrigado por Deus. Outro humano. Você trabalha aqui? Eu sou Dr. Michael Kaufmann. Eu trabalho neste hospital. Então talvez você possa me dizer o que está acontecendo. Eu realmente não posso dizer. Eu estava tomando uma olhada na sala de trabalho. Quando eu dormi, foi assim. Todo mundo parece que se desapareceu. E está caindo, neste momento do ano. Algo foi realmente errado. Você viu esses monstros? Você nunca viu essas aparências? Você nunca ouviu dessas coisas? Você e eu ambos conhecemos, criaturas assim não existiam. Sim. Você viu uma garota pequena em algum lugar? Estou procurando minha filha. Ela é apenas sete, corta, branca. Ela está perdendo. Eu me desculpe. Mas com todos esses monstros em que eu confio que ela... Você está aqui com você. Você morreu há quatro anos. Agora é só eu e minha filha. Eu entendo. Eu entendo. Eu me desculpe. Bom, eu melhor estar indo. Eu não posso apenas sentar aqui fazendo nada. Tchau. Tchau. Bom, é isso. Bom, segundo ele, ele estava dormindo. E quando ele acordou, estava tudo doido. Fechou em uma, duas, quatro portas. Eu acho que vou fazer o seguinte, eu vou... Cadê? Eu vou salvar o jogo Aí, salvou o jogo E no próximo vídeo A gente continua a nossa game play Eu vou deixar nos cards No final mais recomendações de vídeos Para vocês assistirem Se eu já tiver gravado o próximo episódio Dessa série Vai estar aí linkado Nos cards e nas telas finais Se inscrevam no canal Para receber novos vídeos No feed do Youtube E até o próximo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo